E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se e faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você recebe a notificação do momento exato e não ver nada do que está acontecendo aqui dentro da Oficina GTI. GTI aí, certo? Então pessoal, graças a Deus estamos aqui mais uma vez começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem aquele like aí para nós, certo? Então pessoal, nada melhor que estar abrindo a semana aí de pé direito e estar lendo uma passagem bíblica. Sempre é interessante a gente estar lendo a bíblia, mesmo nos outros dias das semanas aí. E hoje eu vou abrir a semana aí com uma passagem que está escrito no livro de Galatas, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5. E lá diz o seguinte. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Então pessoal, graças a Deus estamos de pé mais uma vez aí na patroa, acelerando com os dois pés. E o vídeo de hoje não ia ser esse. O vídeo de hoje é o vídeo de amanhã, seria o vídeo de hoje, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês? Era um vídeo do minibug que a gente ia fazer, mas devido às correrias não deu tempo. Então eu volto aí, eu vou instalar o motor da Minimotoca, certo? Que a gente vai fazer uns lances aí e aí eu vou estar falando então sobre essa questão aí das motos dois tempos, certo? Quero também dizer a todos aí que a partir de semana passada, se eu não me engano, Então, nós começamos a colocar um coraçãozinho nos seus comentários aí e também um joinha, um gostei, um like aí, certo? Então estamos chegando aos 10 mil e 10 mil inscritos, espero que venham muitas novidades por aí. Então pessoal, hoje nós estamos diante de uma Minimoto 49 cilindradas, motores dois tempos, certo? O que é que acontece? Muitas vezes o pessoal, deixa eu só guardar aqui uma anotação. Muitas vezes o pessoal fala que o dois tempos é ruim, que o dois tempos é aquilo ou aquilo outro aí. E realmente o dois tempos ele, de certas maneiras, digamos assim, ele se torna muito bom ou muito ruim. Um dos principais, digamos assim, funções ou causadores do problema, são três principais fatores. O mecânico, o condutor ou os dois juntos. Se eles não trabalhar bem, tanto o mecânico e o condutor, vão ter problema aí, certo? Então o que é que acontece? Muitos aí falam até, eu respondi um comentário da semana passada. Graças a Deus eu respondi todos os comentários de vocês. Agora vamos para a semana aí. Quando se abre a torneira do dois tempos, aqui eu não vou mostrar para vocês, eu estou com outro cabrador aqui, ó. Quando se pega o cabrador, se mantém fechado. Quando se abre a torneira do dois tempos e ele corre por esse furinho aqui, certo? Ou tenha que trabalhar com a torneira meia aberta, está errado a carburação. Muitas vezes o pessoal já sai desmontando e mexendo e regulando e fazendo horrores aí. Pois teria que tirar a cuba, desmontar o cabrador e fazer uma carburação nova. Ou seja, uma limpeza na giclagem, passar um ar comprimido e deixar o cabrador limpo. Esse é um cabrador que está sendo usado como exemplo. Então tem os dois parafusos, tira a cuba, a boia, tira o cavalete, certo? Tira o cavalete e tira a agulha. Que é essa moça aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês aí. Essa mocinha que está na ponta do dedo ali, certo? E tira ela e se faz uma limpeza, pode se lavar com o próprio combustível e se passa um ar comprimido. Na sede, onde aquela agulhazinha vai ali e todo o cabrador, certo? Após isso, faça o seguinte. Coloque um filtro de combustível de papel, não de tela. Pois a tela passa algumas sujeiras no filtro. Enquanto que o de papel, a gasolina vai ter que atravessar o papel para poder sair do outro lado. Da mesma maneira que na tela. Porém, o papel, ele veda 100%. Então ele filtra 100% o combustível. E coloque uma mangueira nova aí, certo? Feche o cabrador, monte o cabrador e faça funcionar o veículo. Observe-se ele não vai pingar. Porque muitos erros acontecem pelo pessoal não saber mexer. E já sai fazendo coisas que não é realmente o problema. Então muitas vezes é só sujeira que está na vedação da agulha ali. Se não estiver bem vedado, vai transbordar e vai precisar trabalhar meia torneira. Ou se parar, já fica correndo. E o cabrador, ele tem que ficar parado. A moto por um dia, digamos assim. E não pode correr gasolina. A partir do momento que a motinho ou o mini quadriciclo está correndo gasolina. Alguma coisa errada está na cabração. Jamais vai se ter um dois tempo 100% aí. Porque excesso de combustível vai dar pelo transbordar. E aí vai dar toda uma dificuldade de partida, de desempenho. E tudo mais que acontece aí, muitas vezes, onde o pessoal vem criticar muito o dois tempos aí. Então sempre, o que eu faço e o que é o correto de se fazer? Primeiro, se monte, limpe o cabrador. Desmonte, limpe e remonte ele de novo. Faça a montagem e bote no veículo para ver se vai vazar ou não. Se vazar, aí sim vai se pegar, vai se mexer na graduação do cavalete, da agulha. Para se fazer uma modificação de nível. Só que isso é bem complexo. A gente acaba medindo. Claro que quem tem conhecimento já olha e já vê que está possivelmente errado. Mas tudo manda o cavalete. Às vezes o pessoal mexe nele, entorta ele todo. E aí já era, aí tem que partir para conhecimento. Não existe uma medida específica para esse cavalete fazer a vedação. Somente se o cavalete for o original aí. Zero bala que ninguém mexeu. Aí vai se existir uma medida. Mas normalmente quando está se fazendo manutenção em um veículo usado. Grande maioria das vezes o pessoal já abriu, já mexeu e aí vai lascar tudo. Por isso que muitas vezes todo mundo mexe e ninguém acerta. Tem que ir nas mãos certas para se fazer um serviço qualificado. Porque aí vai medida e conhecimento aí. Para se efetuar um trabalho show de bola nos motores dois tempos aí. Certo? Então o que acontece? Não pule etapas. Siga em frente. Mas de uma maneira sem avançar o sinal. Porque às vezes se já desmontar e já mexer na regulagem. Às vezes acaba dando falta. Às vezes acaba dando excesso. E aí fica o pessoal sem ter o conhecimento. Mexendo mais combustível, menos combustível. Sem que se torne um veículo eficiente aí. Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like para nós. Comente, compartilhe. E tenham todos aí um bom começo de semana. Espero que a semana de vocês possa ser abençoada. Que nem a minha começou. Que possa começar de pé direito. Tenham todos aí uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!